Música Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está na mão Do meu Jesus Que vivo está Amém, glória a Deus Estou morrendo de saudade de todo mundo Jesus está vivo Feliz Páscoa Cristo é o seu povo Música 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 Música